Fala rapaziada, e aí como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Aqui que eu vos falo, Julinho da MT-03, que o canal não é só meu, o canal também é de vocês. Dando uma aceleradinha de leve, de leve, de leve. Eu espero aí que esteja tudo tranquilo, tudo na paz com todo mundo que está assistindo aí. Se você não é inscrito no canal, está vendo o botão de se inscrever vermelhinho? Clica nele aí, faça parte da família aqui, é tudo nosso, sejam muito bem-vindos. E tamo junto. Flexibilidade da MT-03 no trânsito. O que você acha, Juninho? Cara, eu acho show demais. É uma moto que em movimento ela fica muito leve. Ela aqui tem 164 quilos. Parada, né? Mas ela, quando você está no trânsito, cara, nossa, flexibilidade sensacional. A moto fica levinha, maneira demais. Eu particularmente gosto muito. Gosto pra caramba do estilo de pilotagem dela. Se não estiver ventando, então, cara, perfeito. Quando você pega muito vento na diagonal, ou de frente até que não. Mas na diagonal é um saco, cara. Se você pegar um ventinho, de boa, de frente, não dá nada. Isso atrapalha quando você está em alta velocidade. Até um 120, tranquilão. No caso aqui, ó. O vento está parado. Está tranquilo. E se está tranquilo, está favorável também. É uma moto que você vai estar aí, talvez, dentro da cidade. Ou passando nos corredores da rodovia. Precisa de uma mobilidade da hora, cara. Sensacional. MT-03. Você vai se sentir como se você estivesse na sua moto. 150. Vamos supor que você teve uma. Ou 125. Nesse caso, eu estou falando, tá? Lógico que na hora que você acelerar, você vai ver que você está em uma mão diferente. Mas na questão de você manobrar. De você dar aquela zarpada do trânsito. Ixi, sensacional, cara. Não é porque a moto é minha, não. Mas eu... Já tive moto menor. Eu achei que eu fosse sentir um pouco nessa questão. De flexibilidade no trânsito. E eu percebi que ela não me deixou na mão, não. Não me deixou sentindo falta. Supriu legal. Uma moto que curva bem. E você tem toda aí... Todo conforto, né, cara? Toda segurança que ela te passa. Importante deixar sempre os pneus calibradinhos. Costumo colocar 30 e 33. Às vezes 32, 36. O manual, salvo engano, é 30. Dianteiro e 33 traseiro. A maioria das vezes eu obedeço o manual. Mas como sempre costuma perder um pouquinho. Com o tempo, às vezes eu ponho uma libra a mais. Mas toda semana eu procuro tacar calibrando aí. Agora eu não tô lembrado certinho se é 30 e 33 ou 29 e 33. Eu sempre procuro respeitar o manual. Agora me fugiu da... Olha, eu acho que é 29 e 33, galera. Desculpa aí. Mas, por exemplo... Nossa, buraco. Se é 29 e 33, você vê que tem 4 libras aí de diferença. Do dianteiro pro traseiro. Se for aumentar, eu, né, tô falando particularmente. Às vezes você tem uma outra opinião ou faz diferente. Mas eu costumo sempre respeitar esse espaço. Certo, galera? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Se quiser trocar uma ideia, posta aí nos comentários. Ou vai lá no Face. Arroba Juninho MT 03. Tamo junto.